Olá, Filmmakers! Sejam bem-vindos a mais um episódio do Online Filmmaker Podcast, aqui onde eu converso com criadores de conteúdo, principalmente youtubers muito bem-sucedidos na internet, e dessa vez o cara que, olha, o cara é o cara mais atarefado que eu já vi, o cara é o cara que não para 26 horas por dia aí correndo, mas é por isso que ele tem tanto sucesso e está chegando nos 500 mil inscritos no canal. Então, Gabriel de Pinho, seja bem-vindo, meu querido! Olá, pessoal, tudo bem com vocês? Primeiramente, muito obrigado pelo convite de participar aqui, e desculpa, tá, pela demora para a gente conseguir achar um horário, foi tudo desencontrando, mas estamos aqui, vai dar tudo certo, se Deus quiser, Tiago. Não, mas eu estou só te zoando porque eu não ia perder essa piada, eu gosto de brincar, quebrar o gelo assim. Para quem não entendeu, pessoal, é que eu estou ensaiando essa entrevista com o Gabriel já faz alguns meses aí que eu estou tentando... É, deve ser os dois meses, cara, deve ser os dois meses, os dois meses. Mas, finalmente, nós conseguimos, eu estou muito feliz, porque é um cara que realmente faz um conteúdo muito bacana. Para quem não te conhece, aquelas duas pessoas que ainda não te conhecem, Gabriel, como é que é o seu conteúdo no YouTube? Conta para elas. Olha, então, eu falo um pouco de tudo, cara. O canal começou lá atrás falando de PSP e iPod, destrava, essa pirataria e tudo mais. Só que hoje eu estou focado muito na questão do entretenimento, que eu acho que a gente vai até conversar, né, sobre o foco do canal, das suas coisas, o seu foco, que você também fala de muitas coisas, tudo bem, muita gente deve te conhecer por causa de Alexa, Casa Inteligente, mas você consegue abranger muitas coisas. E hoje eu estou tentando levar para o lado mais de entretenimento, então eu estou focando em vídeos de reformas e tudo mais. Inclusive, eu até vou daqui a pouco pegar um produtinho ali, que é exclusivo, que eu reformei. Eu acho que eu mostrei ontem no Instagram, mas eu vou mostrar aqui para vocês também, que ficou bem massa, que é um iPod. Legal, que bacana, cara. E como que você tem essa habilidade de reparar, consertar coisas, cara? Da onde que você aprendeu isso? Olha, eu acho que a gente tudo aprende na vida de ficar brincando um pouco. Só que eu tive, vamos dizer, uma sorte, eu acho, que minha família inteira, por parte da minha mãe, sempre mexe com isso. Meus tios. Meu tio é engenheiro eletricista, meu outro tio, irmão dele, foi, formou no Senai, se não me engano, em elétrica, né, técnico, de elétrica e eletrônica, e meu avô tinha uma oficina no interior que arrumava televisão de tubo. Então, assim, eu cresci. E o meu tio agregado, né, que é casado com minha madrinha, irmã da minha mãe, mas que não é da família, ele entrou para a família depois que casou, ele tem uma loja de informática no interior. Então, eu passava férias. Do lado era a loja dele, do lado era a oficina do meu avô. Então, na loja dele, que eu aprendi muito a trocar a pasta térmica, fazer manutenção e começar a brincar. E eu peguei o gosto depois brincando sozinho, né? Sempre arrumava o computador de parênteses. Quando eu entrei na faculdade, eu estava, antes de eu pegar estágio, falar uma coisa aqui, eu ganhei muito dinheiro, muito dinheiro, sim, eu ganhei dinheiro destravando o PlayStation 3, tá? Eu tinha um anúncio no Get Ninjas e no LX, inclusive, dá para achar, dava, né? Até um mês atrás, dava para achar meu número no Get Ninjas como desbloqueio de PlayStation 3. E também formatava o computador, então eu colocava um avisinho lá para o pessoal formatar a manutenção. Então, eu sempre gostei de mexer. E na área, né, eu sou formado em engenharia mecatrônica, a gente, tipo assim, cria mais ainda esse gosto, né, de desvendar, desmontar, de ver como funcionam as coisas, né? Então, e aí quando eu comecei a casar o canal com isso, eu fiz um vídeo e falei assim, ah, não sei se vai dar muito certo. Foi o vídeo de garimpo de MacBook que eu fiz há dois anos atrás. E deu muito certo, o pessoal adorou. Então, desde então, eu estou tentando fazer coisas diferentes, né? Comecei agora a reformar um Game Boy, um iPod, o pessoal está gostando, então eu estou achando outras coisas para brincar um pouquinho. E tentar ir acertando o conteúdo, né? Porque o YouTube é assim, a gente... Nem todo vídeo vai dar certo, nem todo vídeo o pessoal vai gostar. A gente tem que ir brincando. Que legal, cara. É, eu lembro de ver um vídeo seu que você pegou um MacBook antigo com um defeito na tela, acho que era. E aí você fez mil e uma coisas até fazer aquele computador funcionar de novo, né? Isso é, cara, é muito massa. E por isso que eu te perguntei, porque realmente não é algo fácil, né? Se ir lá e abrir, mexer e reparar um produto, assim, tão premium quanto um notebook da Apple, né? Sim, sim. Cara, eu acho que, assim, é muito legal trazer essas coisas, tanto é que eu estou conversando até com o Felps sobre isso e com o Breno do Hightech. Não sei se você conhece também. O Felps é daqui de Minas, o Breno também. E falando sobre isso, que é muito legal, porque a gente fala só sobre produto novo, se a gente for pensar o consumo que isso gera, às vezes nem todo mundo consegue ter isso, mas às vezes a pessoa tem um computador antigo lá em casa que colocando um SSDzinho, fazendo uma rápida limpeza, consegue dar uma vida nova ao computador. Então, o que era lixo vira luxo e a gente reusa muita coisa. Então, eu comecei a pensar muito nisso, sabe, cara? Eu fiquei meio que, ano passado, com a consciência pesada, meio frustrada, assim. Na verdade, foi 2020. Questão de como estava seguindo o rumo do canal, que a gente pode até conversar disso, que eu estava fazendo vídeo só pensando em comissionamento, né? Que, igual você já falou dos seus ganhos lá, que eu vi esse vídeo, achei muito bacana, o YouTube te dá rendas de vários lados, né? Não dá só no AdSense. Então, assim, hoje, para mim, não sei como está para você, mas eu vi o seu vídeo, né? Mas o meu AdSense também está muito ruim. Muito ruim, sabe? Hoje, o canal quase não se mantém. Os custos do canal com o que o YouTube dá. Só que o que a gente ganha é os AdSense, é fechar uma parceria ali. O que eu hoje estou ganhando muito é reformando esses produtos, venderam lá no meu Instagram, o que é muito legal, sabe? Que ainda mais interage com o pessoal. E eu fiquei assim, cara, para que eu vou ficar recebendo só esses produtos, fazendo vídeos só de coisa nova? Vamos pegar umas coisas antigas, que o pessoal tem muito em casa, e que dá para transformar em novo de novo, sabe? É muito massa. Se eu tivesse conhecimento de fazer esses reparos, eu faria também isso. É muito legal. Mas você tem, cara. Que é isso. Olha o que você faz só em questão de automação. Se você tem essa curiosidade de desvendar isso tudo, cara, desmonta o computador aí, brinca com ele. Às vezes você pode queimar um, mas o outro você não vai queimar, não. Mas isso é um fato. Isso é um fato. Cada erro é melhor. Eu tenho um pedal de guitarra aqui, um pedal de uau-uá, que está estragado assim há um tempão, cara. E eu vou ter que me botar a resolver isso aí, cara. Porque é um crybaby. Cara, o melhor pedal de uau-uá que existe, e eu estou sem usar ele nos shows, porque ele está estragado, eu vou ter que dar um jeito. Eu queria comprar um pedal desse só para tocar a Shine On The Crazy Diamond do David Hulman. Porque eu acho fantástico o efeito que dá numa versão acústica que ele tem lá, que eu sou pirado em DVD, né? Então, fica fim de semana tomando cerveja lá em casa e revendo meus DVDs. E, cara, tem uma música lá que eu... Nossa, falta eu passar mal de ouvir ela. E eu falei assim, cara, vou ter um pedal desse. Só que acaba que hoje eu não estou tocando tanta guitarra, estou tocando mais um violão, aí eu não mexi. Mas o pedal mesmo é algo que você poderia mexer, cara. É algo que eu acho que você poderia mexer que eu acho que você vai conseguir. Assim, de boa. Porque muita gente... É, muita gente que... E se eu estragar mais ainda, eu vou mandar para você arrumar. Vamos mandar que a gente tenta. A gente tenta. Juro para você. Show. Não deixar de tentar, eu não vou. Eu vou tentar, você pode deixar. Mas antes do pessoal brigar comigo aqui, que eu estou fugindo do tema do podcast, mas é que é muito legal falar sobre isso. Cara, aqui a gente gosta também de falar desde os primórdios do canal como é que foi, como é que surgiu a ideia, quando que teve a luz de vou gravar vídeos, o que aconteceu que te levou a gravar o teu primeiro vídeo e quando que isso aconteceu. que ano foi? Muita gente até fica impressionada. Meu primeiro vídeo foi ocupado em outubro de 2011. Então, meu canal tem... Hoje, esse ano vai fazer mais de 10 anos. E eu comecei a fazer, igual eu falei, vídeos de tutoriais, né? Meu canal chamava I Think Tutorials. Se você procurar youtube.com.br I Think Tutorials, eu penso em tutoriais, não me nada a ver, você acha o meu canal. Mas é porque depois, eu até conversando com o Kayser, o Kayser era o iPhone Brasil 22, ele deve ter comentado com você, a gente falou, será que está na hora de mudar? E a gente mudou, se não me engano, em 2014 ou 2015. E aí, criamos nossa identidade, né? E eu comecei fazendo vídeo de PSP, pegar o tutorial gringo, que tipo assim, como destravar o PSP, como atualizar o PSP e destravar ele, que demorava chegar, ou não chegava em português. E aí, eu fazia, e o canal começou a crescer muito por causa disso. E, na época, eu também fazia muito vídeo de jailbreak. Não sei se você já deve ter usado de jailbreak, de tema, de tweaks, você destravar o iPhone, baixar aplicativos pagos de graça, entre várias outras coisas. Esses vídeos, alguns a gente tem lá no YouTube, só que com o passar dos anos, a política de vídeos do YouTube foi mudando, então esses vídeos foram tomando flags, notificações, então eu fui deixando todos privados. Ainda tem de emulador, de emulador não tem problema falar, mas de destrava, de iPhone, esses eu, infelizmente, eu tive que tirar todos. Eram vídeos assim, bem amadores, cara, eu gravava, pra você ter ideia, eu editava num Toshiba Core 2 Duo, e eu gravava usando uma Sonic 720p, que meu pai tinha uma câmera dessas, não era profissional, e também no iPhone dele, meu pai tinha um iPhone 4, e cara, meu notebook fritava, fritava para processar o vídeo. Imagina só, 720p, o computador era 2007, 2006, e sim, já era um computador desfazado. Qual era o seu editor de vídeo naquela época? Era o Sony Vegas, era o Sony Vegas, eu comecei a mexer no Sony Vegas, que foi o que eu achei mais intuitivo, assim, questão de timeline e tal, e gostei bastante dele. Aí depois, eu passei para o Final Cut, que eu estava super iludido com o Mac, né, hoje quem me conhece sabe como eu sou, eu estava super, ah, precisa de um Mac, precisa de um Mac, não é? Comprei um Mac, Core 2 Duo, não rodava Final Cut, aí comecei a editar no iMovie, aí fui melhorando, peguei um Maczinho melhor, e comecei a editar no Final Cut, que de fato é muito bom, só que hoje, igual a gente estava conversando em off, eu uso o DaVinci Resolve, que é maravilhoso, e tem para Windows, e eu voltei para Windows, pode ser até, depois a gente conversa disso, mas hoje eu estou usando Windows. Não, eu te entendo perfeitamente, porque aquilo que nós falamos, né, que talvez não é a realidade da maior parte das pessoas, a maior parte das pessoas não tem Macbook, iMac, não tem computadores da Apple, a maioria usa o Windows, né, e até, por exemplo, eu tenho um curso que ensina edição de vídeo, que se eu falasse só do Final Cut, eu ia estar matando... Eu ia estar bem fechado, exatamente. 80% do público, né? Exato, exato, exato. E que dativo... Você tinha... Oi? Ah, quando eu comecei a gravar? Isso. Hoje eu tenho 25, vou fazer 26, eu tinha 15 anos. Eu estava passando por uma fase de ruim no colégio, cara, eu sempre fui ruim em biologia, e estava quase tomando pau, então minha mãe e eu eram viciados em Call of Duty, Modern Warfare 2. Nunca fui viciado em LoL, UOL, não, meu negócio era dar bala. E aí eu aprendi a jogar online com o jogo pirata, o MW2. Acabou, acabou, acabou. Em 2011 eu fritei a mente pra... pra... pra jogar MW2. Eu, mestre, eu joguei bastante o Modern Warfare 2 no Play 3, gostava de jogar online também. Bons tempos, bons tempos. Não, eu quase repeti de ano, cara. Aí minha mãe guardou meu computador no armário, tipo assim, escondeu lá em casa. E aí eu estava com esse notebook que era do meu pai, com o H2U, que não dava pra fazer nada, tipo assim, não dava pra jogar nada. Eu jogava joguinhos mais antigos, né, tipo GTA, Vice City, San Andres e tal. E aí eu comecei a mexer com o canal também. Na verdade, o que me fez gostar de edição de vídeo, eu sempre gostei de editar e de fazer vídeo. Eu tinha um canal no YouTube que chamava LEGO GPB007. Não dá pra achar porque eu deletei, eu já busquei em tudo quanto é possível. No Google Imagens eu já achei alguns prints que eu fazia stop motion de LEGO. No... Como que chamava aquele videozinho do... aquele editor do Windows XP? Todo mundo já brincou com ele, é... Movie Maker? Movie Maker. Movie Maker. Isso aí. Então, tipo assim, eu tirava as fotinhas no Samsung Omnia que era do meu pai, tirava uma fotinha, aí mudava posição, tirava a fotinha e juntava e fazia um videozinho. Eu tinha vários velhos videozinhos desse. Eu gosto muito de LEGO Gustavo, eu ainda sou mais fã. Dá pra ver aqui, né? A Milena não fala quanto é atrás, eu gosto pra caramba. E aí minha mãe tinha que fazer um trabalho de mestrado e precisava cortar uma parte de um vídeo. Eu falei que eu ia cortar pra ela e comecei a brincar com a Sony Vegas. E aí o resto virou história, né? Que hoje eu gosto muito. Que legal. E cara, o tempo que você levou pra chegar aos seus primeiros mil inscritos, você lembra quanto foi, mais ou menos? Não lembro, mas foi por volta de 2011, mesmo 2012, na virada, assim, que eu fiz parceria com uma... Eu não lembro certinho, mas eu fiz parceria com um site que se chama Game Escola, Game Escola, na época, que eu fazia os tutoriais de PSP pra ele. Até o Valdeir, o Valdeir, eu tenho muito tempo que eu não tenho contato com ele, qualquer dia eu vou mandar uma mensagem pra ele. A gente tinha até no WhatsApp, às vezes a gente trocava ideia, que ele me deu esse espaço pra divulgar o meu trabalho no blog dele. E aí o canal começou a dar uma alavancada nesses vídeos de PSP. Entendeu? Que legal, cara. Então você, um adolescente, já no comecinho do seu canal, você já conseguiu os mil inscritos e uma parceria com uma empresa, com uma marca, querendo ou não. É, não era um blog tão grande, mas já, pô, eu acho que qualquer ajuda no início, qualquer um que vai te ajudando e agregando junto, vale a pena, cara. Eu e o Kays mesmo, a gente era muito de trocar ideia no Twitter, de, putz, ó, acabou de fazer o vídeo ali, indica ele lá e tal, e curte, comenta, compartilha. Então, assim, um foi sempre ajudando. A gente começou mais ou menos junto. Só que ele, o boom dele foi muito maior. Quando ele foi pra fora e começou a fazer vídeo de iPhone mesmo, aí o canal dele estourou. E eu ainda tava meio parado no... Fazer vídeo tutorial, 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 tutorial. Aí depois que eu acordei, falei assim, não, vou ficar fazendo só isso não, vou começar a fazer análise, vou começar a fazer isso. E aí foi mudando a história. Entendeu? E essa virada de conteúdo, foi quanto tempo depois? Ah, cara, foi... Foi recente. Ah, vou falar uns seis anos depois, cinco anos depois, porque eu nunca levei o meu canal como algo principal. Eu acho que, assim, o... É porque muita gente que entra hoje no YouTube quer ver o glamour do YouTube. Muita gente olha, olha o que você tem, o seu cenário, a sua qualidade de áudio, a sua qualidade de vídeo, mas não vê o que você fez pra chegar nisso e não vê quanta pedra você empurrou pra fora do seu caminho pra você chegar nisso, né? E eu nunca levei o YouTube, eu fazia como hobby, com amor. Igual hoje eu ainda faço, com amor. Tanto é que, cara, eu não pego qualquer vídeo patrocinado, sabe? Já recusei uma boa quantidade de grana, assim, pra fazer um vídeo de algo que eu não acreditava porque eu não acreditava. Sabe? Se você tem algo no meu canal, é que eu acredito. E eu sempre fiz como hobby. Então, o que foi dando muito certo foi isso, sabe? Eu nunca fui levando a série, ah, bater meta de 100 mil inscritos hoje, 100 mil... Não, eu fui levando como hobby, fazendo com muito carinho, dedicação, e pensando onde que eu podia melhorar. Entendeu? E aí, depois que você concluiu o colégio, você foi pra faculdade de engenharia. Sim, eu comecei fazendo engenharia da computação. Comecei a fazer engenharia da computação. E aí, a tua grana, o teu sustento, ainda eram os teus pais ou você trabalhava em algum outro lugar? Sim, meus pais, meus pais sempre me ajudaram. Não vou mentir, eu tenho, graças a Deus, essa sorte, né, de poder ter contato com os meus pais durante muito tempo. Só que eu sempre tirava por fora. Meu pai nunca me dava muito dinheiro, era sempre a mesadinha, fazer o A mais B ali, e ele falava assim, velho, você tem que cuidar do seu dinheiro, você tem que cuidar do seu dinheiro. E isso me incentivou a correr atrás. Então, igual eu falei, eu destravava a Playstation 3, cobrava 150 reais pra destravar um Playstation 3, enquanto eu destrava mais barato que de BH, custava 280, então, cara, eu não tenho foto disso, mas tinha vez que meu pai chegava no meu quarto, na bancadinha que ele fez pra mim lá, e tinha 10 videogames de cliente. Eu virava a noite e destravava o meu quarto, ficava fedendo a estanho e poeira, porque eu desmontava o videogame ali. Não, foi foda, eu dormia, acordava espirrando, foi foda. Aí, e também formatava o computador do pessoal. Na época do colégio, antes do YouTube em si, eu trocava tela de iPhone, tipo assim, eu sempre dava um jeito de arrumar uma graninha, entendeu? Porque eu nunca gostei de pedir pros meus pais. Eu sempre vi, meu pai foi um cara que viajou assim, a vida inteira dele, eu quase nunca vi meu pai em casa, então, é foda. Uma das coisas boas da pandemia, não quero ser cancelado aqui porque não tem lado bom, mas uma das coisas boas que fez meu pai perceber o quanto ele viajava e quanto é bom ficar em casa. Tanto é que, quando agora as coisas voltando, ele falou que não quer mais viajar. Então, assim, comprou uma rocinha, a gente vai pro interior direto, então, eu sempre vi meu pai trabalhando, eu tinha dó disso, então, eu nunca gostei de pedir dinheiro pro meu pai, sabe? Eu sempre fico incomodado de, putz, ser um peso pro meu pai. Mesmo não sendo, ele fez tudo pra mim com muito bom grado, né? Mas, você entendeu o raciocínio. O YouTube mesmo só começou a me dar grana pra eu, tipo assim, vou focar, vai ser um trabalho, vou profissionalizar em 2018. Em 2018 pra 19, tem pouco tempo, porque eu trabalhava na engenharia, eu mudei pra mecatrônica, que foi o que eu formei. Fiz dois anos de computação, não gostei muito, fui pro mecatrônica. E eu trabalhava numa empresa que tinha alguns clientes grandes, tipo Ambev, assim, e era muito estressante. Engenharia é muito legal, eu acho muito bacana, só que dependendo da área que você pega, é, suga você. Então, foi uma fase que, assim, eu tive picos de ansiedade, que eu não sabia que era ansiedade, eu achava que eu tava tendo um ataque cardíaco, que o relógio apitava falando que o meu batimento tava muito alto, eu tinha um Amazfit Pace na época, e falava que eu tava, tipo assim, faça uma pausa, só que eu tava sentado no computador, aí eu falava, opa, ou eu botei um troço aqui, aí eu fiz alto exames, cara, fiz que meu pai é cardíaco, meu pai tem um instante no coração, graças a Deus não teve nada, mas assim, aí eu falei, caralho, meu pai, eu vou morrer cedo e tal, fiz alto exames, eletrocardiograma aqui lá, não tinha nada. Aí eu começava a ver, você é médico, né, eu tô falando com o cara que vai me falar que eu tava, era doente da cabeça, mas eu comecei a ver uns pontinhos pretos no meu olho, que eu ficava muito no escritório e aquelas luzes fortes, eu acho que dava isso, era a mosca volante, né, que chama, aí eu falei, pronto, tô com um negócio na cabeça, eu vou morrer, porque a mente ansiosa sempre vê pro lado ruim das coisas, né, aí eu fiz o exame de fundo de olho, não sei o que e tal, melhor coisa que eu fiz, fui no psiquiatra, ela olhou pra mim, não, você não tem nada, sério não, você tá com ansiedade absurda, calma, relaxa. E acabou que a empresa, teve uma briga de sócios lá, a empresa desandou e eu pulei fora, eles até pulei fora, eles ficaram me devendo alguns meses de pagamento, assim, de férias, mas nem quis, eu sou um cara que não gosta de treta, então, assim, acho que foi bom pra mim, entendeu? Sabe, em vez de eu ficar pensando, ah, eu quero receber, quero receber esse dinheiro deles, não, montei meu estúdiozinho no escritório do meu pai, que meu pai nessa época ainda tava viajando muito, não tava usando o escritório dele, e comecei a produzir, e graças a Deus, né, deu muito certo, deu muito certo. E nesse, de 2011 até 2017, 18, ali, quando você fez essa transição, você tinha uma frequência de postagem, era quando dava na telha, como é que era? Era quando dava na telha, quando eu tinha tesão pra fazer o conteúdo, sabe? Tipo assim, eu tinha os vídeos, eu já era parceiro da GearBet, da Banggood, então sempre que eles mandavam um controlezinho, eu ia lá fazer o review e tal, mas era mais quando eu tinha vontade de fazer um equipamento, de fazer um review, de fazer algum vídeo. Então assim, às vezes o canal tinha três vídeos por mês, mas tinha vídeo, né, eu não deixava ele parar do resto da vida, não, não era algo periódico. E qual foi o teu primeiro vídeo que irritou, assim, que tu sentiu a coisa começar a decolar? Foram dois, foram o do, foi o do, foi mais recentes também, foi o do MacBook, o primeiro garimpo de MacBook que eu fiz, e foi o primeiro vídeo de drone que eu fiz, que é o vídeo meu que pegou um milhão de views. Tem o da placa de vídeo externa que também pegou, só que ele eu pensei assim, ah, eu acho que esse vai dar bom mesmo, mas o que você me falou que me pegou desprevenido foi o do MacBook, de garimpo, que eu falei assim, cara, ninguém investe no Brasil, é mais lá fora, que o pessoal gosta desse garimpo de bem, fazer leilão de bem, aqui a gente tem muito essa cultura, né, de ficar virando a noite procurando, garimpando coisa barata, então o do MacBook foi muito legal, cara, no início da pandemia, todo mundo em casa, deu uma estourada bacana, e o meu primeiro vídeo de drone, que fiz com a BH Drone, que é a parceira minha, que a gente tá parceiro até hoje, e eu sou apaixonado com drone, inclusive, pegar a caixa aqui, não sei se você conhece, mas olha só, tô com o novo brinquedinho da DJI, o Mavic 3, pra testar, vou fazer um vídeo semana que vem com ele, e eu não imaginei que o vídeo ia bombar, e deu muito certo, deu muito certo, fiz um vídeo no meu quarto, qual, qual drone era? Era um Phantom 3 Standard, sabe, o Brancão aquele? É, o Brancão, exatamente, exatamente, foi, então assim, foi um vídeo que eu gostei demais de produzir, sabe, e cara, o teu canal do YouTube começou a ter realmente um rendimento financeiro legal com quantos inscritos mais ou menos? Foi, foi nessa fase de 2019, é porque esse trem de rendimento, essa coisa de rendimento legal é porque depende do seu custo, né, hoje em dia meu canal não tá com rendimento legal pelo custo de estrutura que eu tenho, né, igual a gente, eu alugo um espaço aqui, tenho três pessoas que me ajudam e tudo mais, mas começou eu morando na casa dos meus pais que eu comecei, putz, eu acho que dá pra eu escalar isso daqui, foi em 2019, na virada, 2018 pra 2019, quando eu comecei a dedicar, comecei a fazer vídeo mesmo, e aí eu taquei o pau. E tu lembra quantos inscritos tu tinhas naquela época, 2019? Eu viajei pro Canadá em 2019, eu devia ter uns 200 mil, uns 200 mil seguidores. Só que isso, é igual o que eu tô te falando, eu não conhecia muito as várias formas que o YouTube pode te dar dinheiro, e conversando com vários influenciadores, amigos, o Cais, tanto é que sempre que alguém vem me perguntar, a gente trocar ideia, a gente troca muita ideia desde cedo de canal e tal, o Rodrigo vem me perguntar, ele falou assim, mas você troca a maior ideia de porque muita gente me ajudou nisso, o Bruno Lagoela que você conversou, era fantástico, eu falei assim, e esse vídeo aí, você acha que eu cobro isso, eu abro aquilo? Não, vai ser cobrando muito barato, então essas coisas me ajudaram. E aí quando eu fui entendendo o que que eu consigo fazer com o meu canal, aí eu consegui escalar mais, entendeu? Então tipo assim, esses programas de filiados, de comissionamento, é pouco, Mas é pinga, mas não seca, né? Tipo assim, e aí você pega de um pouquinho ali, um pouquinho ali, um pouquinho ali, Amazon e tal, ajuda pra caramba, e foi isso que me ajudou a escalar o canal, entendeu? E dessas fontes de renda, você falou então o AdSense, que é o pagamento da Google, e você falou dos links afiliados, marketing de afiliados, né? E parcerias com marcas, tem alguma outra fonte de receita assim, de internet que você tem além dessas três? Parcerias pagas, afiliados e AdSense? Que não venha do YouTube? Não, aí não, que não venha do YouTube não. Não? Ah não, mas aí por exemplo, quando eles chamam às vezes pra fazer um vídeo patrocinado, um publi, né? Aí, mas vem também, né? Do canal e tal, mas do YouTube não. Ah, se eu falar assim, eu mexo com o bolso, eu tenho umas ações compradas, mas não me dá renda, é mais algo pro futuro, bem futuro lá na frente. Entendeu? Tá. Eu mexo com muito pra galera. É, eu pergunto porque eu gosto sempre de saber quais tipos de formas de rentabilizar que a pessoa tem na internet, né? Claro, claro. no meu caso, eu tenho as mesmas três parcerias pagas, AdSense afiliados, mas eu tenho também, por exemplo, o curso, né? Que é mais uma fonte de renda online. Sim, sim. Então, por isso que eu perguntei, daqui a pouco, ah, eu faço vídeos às vezes pra clientes fora, não sei, algo audiovisual, se eu faria filmagens de drones e cobraria. Sim. Faço também? Sim, faço. Faço. Se a empresa me pede pra tipo assim, igual, pra fazer um canal pro vídeo deles, eu faço. Se eles quiserem, eu faço. hoje é tudo assim, igual eu falei, eu fiquei muito pensativo com isso, que antes eu tava pensando em fazer o vídeo só pra ganhar comissão naquilo. Aí eu falei assim, cara, não dá certo. Aí eu vou perder o tesão no negócio e aí acabou. Se você, cara, se você acorda num dia e não tem mais ânimo pra gravar, não tem ânimo pra você fazer, falar assim, cara, esse vídeo vai ficar foda, se você só pensa nisso daqui, o canal acaba, não tem como. Tanto é que você vê todo o cara que bomba demais, acaba. Sabe? Então assim, e aí eu parei com isso. Não, antes a Banggood, a Gearbest mandava tanta tralha, tanta coisa que eu falei assim, para de mandar. Eu só vou agora, eu quero escolher os produtos que eu vou falar. Então hoje tudo no meu canal eu monetizo. Então por exemplo aqui, deixa eu pegar alguma coisa perto aqui, que esteja perto de mim. Ah, eu fiz recente o vídeo de um iPod, reformando um iPod. E aí eu coloquei lá o link da tela do AliExpress, que eu comprei, mas lá é meu link de filiado. Dá muito pouco, dá 3, 4%. Então tipo assim, o cara vai lá, se 10 pessoas comprarem a tela, deu certo. Muita gente pergunta assim, qual a ferramenta que eu uso? E todas elas já tinham comprado do AliExpress, uma só que foi no Mercado Livre. Coloquei todas lá. Então eu estou, como que eu posso dizer, tirando dessas formas também. E é aquilo que eu te falei, você pega de vários lados, às vezes no final do mês ajuda, pra caramba, né? Tipo assim, você consegue fazer as coisas. Isso eu acho uma das coisas mais legais do YouTube, é a gente poder ter essa liberdade de criar o conteúdo que nós queremos, né? Falar sobre um assunto que a gente tem vontade. E isso, as outras profissões, meio que a gente não pode fazer isso. Exato. Eu não posso escolher no SUS, por exemplo, quais pacientes eu quero atender e quais eu não quero. Não pode. Eu tenho que atender todos. Então isso é o bacana do YouTube, ter essa liberdade. E eu faço assim, também. Eu procuro fazer alguns vídeos que eu sei que o meu público quer muito e alguns que são mais pra mim, que eu quero muito, sabe? Sim. Tem esse jogo. Meu, o Game Boy não tá aqui, mas o vídeo do Game Boy mesmo, cara, foram 86 gigas de arquivo gravado, foram 6 horas de gravação e não deu tanto, viu? igual eu imaginava. Só que eu pei o vídeo e falei assim, esse ficou do caralho. Esse aqui ficou... E com o tempo vai pegando view. Sacou? Com o tempo vai pegando view. Às vezes eu errei um pouquinho no texto, às vezes eu errei um pouquinho na edição. Eu acho que não, porque eu acho que ficou muito bem pensado. Só que com o tempo vai pegando view. Eu acho que a gente tem que, igual a gente conversou no início, pensar em, no canal, falar um pouquinho de tudo. Né? Por exemplo, a gente não pode falar só de Mac, se não, se você fosse fazer um curso de edição de vídeo só pro Final Cut, pode ser ficar bem limitado. Mas é legal você fazer o conteúdo pensando no que você gosta. De ver, você gostaria de ver e o que você gostaria de fazer também. Né? Eu penso muito nisso. Exato. E eu acabei pulando um pouquinho no tempo. A gente acabou dando um salto de 2011 pra 2017, mas o pessoal tem muita curiosidade da questão da plaquinha do 100 mil. Quando você chegou no 100 mil, quando chegou a sua plaquinha, como é que foi esse processo? Como é que o YouTube entrou em contato contigo? Eu posso te falar como foi, porque eu tenho um destaque no meu Instagram. Agora eu vou te falar até quando que foi que eu tenho certinho destaque no meu Instagram. Agradecendo o pessoal, eu lembro que eu fiz ele, eu tava de camisa social, cara, porque eu tinha acabado de chegar do estágio, foi há 165 semanas atrás. 165 semanas atrás, V7, vai dar mil dias dividido por 365, quase três anos. Deixa eu ver se eu ia focar aqui. Foi quase três anos atrás. Então foi nessa época que eu te falei, de 2019. Então, você vê, eu tinha assim, olha só, quer ver, eu tava de camisa social, deixa eu ver se vai dar pra ver aqui. Não, não vai dar pra ver não, mas tem um destaque lá. Não, não dá pra ver. Depois eu vou conferir, o pessoal vai conferir, eu vou deixar um link na descrição. Ah, mas como que foi? Como que foi, cara? O YouTube entrou em contato? Não, como foi? Não, eu tenho uma network ainda que foi a maior besteira que eu fiz, eu tô com eles, eu gosto da relação, é tranquilo, mas eles comem um pouco do nosso AdSense, eu vou ver se eu saio nesse próximo ano aí. E eu pedi ajuda pra eles, e aí eles fizeram uma solicitação pro YouTube e apareceu no meu dashboard lá, na aba lá de, não sei se era comunidade ou de opções, pra eu fazer o pedido da plaquinha. Aí eu fiz o pedido, depois de tipo 15 dias, chegou pra mim. Entendeu? Foi bem assim, mais ou menos. Não, fiquei emocionado, né cara, foi muito legal mesmo. Foi legal que o Kaiser recebeu bem antes de mim, a dele é bem diferente, a dele é aquela que é vidro na frente, tu sabe? Você vai receber igual a minha, provavelmente. Quem sabe um dia. Não, vai sim, vai sim, só continuar arrebentando esse conteúdo foda, bem editado e boa. Obrigado, obrigado, cara. Cara, é muito louco, né? Porque eu vejo em vocês que começaram, adolescentes, assim, uma relação mais de amor e mais madura com o YouTube do que a galera que começa adulta, começa depois, né? Eu acho legal ver vocês, assim, começaram com tesão de fazer a coisa sem saber o que ia dar, mas pelo tesão de fazer e como colheram os frutos e eu vi, antes de te entrevistar, eu gosto de dar uma pesquisada, né? Eu vi, por exemplo, que nos últimos 30 dias o teu canal teve um milhão e meio, acho, de views, uma coisa assim. Cara, isso é muito view, é tipo um milhão e meio de visualizações em um mês, galera, vocês não tem noção de como é difícil isso, de como é muita coisa isso. É, é porque é o que eu falei, o que eu faço, eu dou tiro pra todo o teu lado, cara, tem muito vídeo antigo de emulador de Nintendo 64 PSP que dá view até hoje. Então, assim, o pessoal às vezes quer entrar e já bombar, é claro, vai ter gente que vai entrar e bombar, igual eu sigo vários, o Gustavo Tubarão, que é um cara do Instagram, que aqui de Belo Horizonte, ele faz vídeo de humor e tal, o cara estourou na pandemia, estourou, tá com 5 milhões no Instagram. O Casimiro mesmo, que a gente tava comentando em off aqui, ele já, né, trabalhava na televisão, trabalhava na TNT e tudo mais, mas começou a fazer as lives, corte em cima de corte, o cara, opa, quatro vídeos de corte por dia, por dia. Então, assim, imagina, véi, a gente, é difícil o peso de opar um vídeo, é pesado, imagina um pra quatro por dia. O Gameplay RJ também, né, do David Jones, o cara opava cinco, seis vídeos por dia, cara. Então, é uma máquina de produzir, né, mas os caras são conteúdos bem diferentes. Eu acho que é isso que você falou, véi, é fazer principalmente com tesão. O que eu acho que é bacana, eu vi um podcast recente, que é muito legal, você podia ouvir também, Thiago, você que conversa muito com o pessoal, que é do 99 vidas, não sei se você conhece, do Jornal de Filho, Evan Freitas e tudo mais, ele falou sobre trabalhar com internet. E uma mensagem que ele deu foi, trabalhar com internet é muito bacana, é o que você falou, é muito legal você poder dominar, você ser seu chefe. É ruim você ser seu chefe, porque é foda que às vezes você tem que se cobrar mais que qualquer outro. Só que ele falou assim, é muito legal você ter um plano B, entendeu? É o que hoje eu tô matutando minha cabeça em pensar um plano B. Igual, hoje eu tenho um plano B muito bom, que é meu diploma de engenharia, e eu fiz alguns estágios, então acho que se eu for entrar hoje numa carreira, eu consigo ainda. Mas e daqui a cinco anos? Então se o YouTube morre hoje, eu consigo sair, se Deus quiser dar certo na engenharia. E se o YouTube morre daqui a cinco anos? Você é um cara formado há seis anos, sete anos, que não tem experiência recente. E isso pra engenharia é foda, é foda. O cara ficou parado esse tempo. Então hoje, o que tá matutando na minha cabeça é ter um plano B. Não sei o que ainda é o plano B, tô pensando muito nisso, sabe? Não sei, fazer parceria, arrumar um sócio, fazer alguma coisa, abrir uma franquinha, não sei. Mas eu tô pensando nisso, entendeu? E eu acho que o pessoal que entra não tem que pensar entrando em ganhar... Ah, o que você falava? Vai lá. Vai montar um hospital da Apple. Uma assistência técnica especializada? Quem sabe? Olha aí. Apple Hospital. Aí, olha só. Pode ser, é uma boa sugestão. Cara, assistência técnica, a assistência técnica dá grana, velho. E eu, se eu tivesse uma assistência técnica, primeiro, eu ia produzir conteúdo sobre assistência técnica, ia ser mais um conteúdo legal, o dia a dia da assistência, e eu ia ser chato. Eu ia ser chato com a qualidade dos produtos, porque eu sei como que é uma... Recentemente, eu passei um aperto, não sei se você acompanhou no meu Instagram, eu indiquei um cara que aplicou uns golpes em alguns inscritos. Ah, o vídeo. É, e aí, cara, esse trem me deixou, desculpa o termo, de raiva, né? E aí, pô, abrir uma assistência técnica podia ser um plano bem bom. Aí. Com o plano de cidade, o nosso querido... Não sei. Nosso querido Gisele, tá vendo? Um abraço pro Gisele. Foi o último convidado do podcast, ele contou que ele começou, fazendo vídeos na assistência técnica dele, ensinando, formatar celular e tal, e ele trabalhava nessa assistência, ele era funcionário. O canal dele foi dando tão certo que ele saiu da empresa e montou a própria assistência, e só agora, recente, eu não lembro o quanto que ele fosse, faz um ou dois anos, ele vendeu daí essa assistência. Mas ele teve esse negócio por muitos anos, cara. Caralho, né, Caralho. Então, eu acho que tudo na vida, a gente tem um plano B. Porque, igual eu falei, eu não gosto de depender de ninguém, nunca gostei de depender dos meus pais. E o YouTube não tem aposentadoria. Entendeu? YouTube não tem aposentadoria. Vou falar um negócio aqui, essa sala que hoje eu estou é do meu pai, e eu alugo dele. Alugo dele mais do que a outra mulher que pagava aluguel. Porque eu acho que é o justo, eu liguei pra uma corretora, só de falar de valor, essa sala aqui é R$1.500 por mês. E se dá dia 2, meu pai me manda um WhatsApp assim, ô filhão, e aí, vai sair do estúdio, tá mudando? Meu pai é foda. E assim, então eu penso, meu pai, há muitos anos atrás, há 10 anos atrás, começou assim, cara, eu vou, às vezes, comprar uma sala na planta pra eu ter um plano B. Porque meu pai não tem aposentadoria, ele é autônomo. Se ele quiser aposentar, se ele não tiver dinheiro, que voou. Então assim, eu penso a mesma coisa, eu fico assim, cara, e daqui a uns anos, o que eu vou fazer? Sacou? Então, eu acho que quem pensa em viver de internet igual você, você tem um plano B excelente, excepcional, você é médico, formato e tudo mais. E você faz as coisas que eu vejo com tesão. Além disso, da profissão, você toca, que eu acho do caralho isso, e tem o seu canal no YouTube que tem uma qualidade assim, ímpar. Ímpar. E aquela coisa, né? Previdência privada já, há anos lá, botando todo mês, um dinheiro. Porque, nossa, nossa não, então é mais novo que eu. Mas a gente não vai ter essa coisa do INSS, a aposentadoria, não vai rolar pra nós, não. Então tem que ter uma previdência privada, né, cara? É uma coisa fundamental. Sim, concordo. E daqui a pouco, conforme essa grana que ganha na internet, eu penso também em investir em um outro imóvel e daqui a pouco uma grana de aluguel desses imóveis. É, exato. Algo assim. Exatamente. Eu acho que é o canal, cara. Eu acho que é o canal, porque... E é legal a gente trocar essa ideia com o pessoal que tá vindo, porque às vezes o pessoal fica muito afobado, eu vejo muita gente afobada querendo entrar. Teve um dia que eu sempre... Eu sempre, quem me segue sabe que eu respondo 15 a 20 DMs todo dia à noite. Eu gosto de trocar ideia com o pessoal. Inclusive, a gente tava falando em off que eu queria fazer lives trocando ideia com o pessoal e vendo anúncios absurdos no LX. Tipo assim, nego vendendo Macbook 2009 por 4 mil reais. Ia ser do caralho, sabe? Ficar conversando com o pessoal e fazendo essas lives. E eu adoro trocar ideia porque muita gente fica meio que na dúvida. E o bacana do seu podcast tá sendo isso também pra você tirar dúvidas de quem quer começar. Igual muita gente fala, ah, qual câmera eu começo? Aí eu pergunto, irmão, qual que é o seu iPhone? iPhone 13 Pro Max 1TB. Então assim, pô, comece aí, olha. Que câmera que você tem. Você entendeu? Eu acho que a gente, o importante, cara, é começar. Porque ninguém vai começar com a qualidade top que você tem. Ninguém vai começar com a qualidade que eu tenho hoje. Se você ver meus vídeos antigos, era no tripézinho ruim que tem em altos vídeos que ele cai, ele quebra, tava colado. Então é começando devagarinho. É no erro que a gente melhora. Se você quiser já querer começar top, ou você já tem um conhecimento absurdo, né? Que você já trabalhou na área, mas aí você nunca vai começar top, entendeu? Você entendeu o raciocínio? É. Eu tinha muita insegurança. Eu queria já começar com a melhor imagem, tinha muita insegurança. E por ter uma condição financeira boa, eu fui comprando luz de filmagem, microfone, câmera, e foi tudo ficando de lado e eu não começava. e a minha namorada dizendo aí, quando é que você vai começar? E aí, quando é que você vai gravar os vídeos que você tá falando que você vai fazer? E eu, não, falta tal coisa, falta coisa. É. E é a maior bobagem. Se eu soubesse, eu tinha começado muito antes. Sim. Sim. Toda essa pompa, né? Exatamente. Não, é muito bom você ter um equipamento bacana que você consiga trabalhar com ele. Só que, cara, ninguém vai começar assim. E mesmo você, mesmo com todo esse equipamento, você não concorda com a qualidade que você tem hoje, seja de roteiro, de edição, é melhor do que você quando começou? Ah, com toda certeza. Então, assim, mesmo com isso, você sempre tá melhorando, cara. Então, a melhor é começar. Começa, nem você grava alguma coisa que você não acredita muito. Ah, esse vídeo não vai bombar. Pô, velho. É assim. Cara, eu jogo CS toda noite, né? E aí, e eu tava conversando com o cara que faz live. Ó, se você quiser, você me corta, viu, Tiago? Eu sou meio Zé Palestra. Eu vou inventar. Não, não. É assim que é bom. Vamos embora, vamos embora. Aí, eu tava jogando CS e o cara fazendo live do nosso jogo. E ele falou assim, cara, é legal. Ele viu que eu tinha um canal no YouTube e falou assim, cara, eu comecei tem 10 anos. Ele, pô, 10 anos? Pô, 10 anos é uma vida, né? É, pois é, mas é devagarinho. Ele falou assim, pois é, mano, eu tô hoje aqui com 5 pessoas na minha live, tô feliz pra caralho. Mas tem dia que tem 1, 2, mas eu não desligo a live por isso, eu continuo. Ele falou assim, pois é, tem uma pessoa te vendo, tem duas pessoas te vendo, daqui a pouco tem 10, 20, 30, 40, 50. Então é isso, vai começar devagarinho. Você entendeu? Então eu acho, o legal é isso, cara. A pessoa que quer, infelizmente, começar já no topo, tá no lugar errado, eu acho. Entendeu? Aí tem que estudar muito e fazer concurso. Tô brincando. E o meu vídeo, eu falo sempre aqui no podcast, o meu vídeo até hoje que mais deu visualizações no meu canal, eu quase deletei ele porque tinha um cachorro latindo enlouquecidamente no vídeo inteiro, atrapalhando o que eu tava falando. Ah, eu quero ver isso. Se eu tivesse deletado, talvez a gente não tivesse aqui hoje. Sim. É o meu vídeo, não compre uma TV 4K antes de assistir esse vídeo. Ele passou de meio milhão de visualizações e foi meu oitavo vídeo no YouTube. Aí tem um cachorro latindo, já achei aqui. Sem parar, essa desgraça. Que ódio, cara. Eu comecei a ver ele aqui e eu quase deletei. Só a qualidade de cor do seu vídeo já mudou d'água pro vinho. Quem vê é a qualidade de imagem, textura e tal. Mas é, olha só, isso aí que você falou, eu ia deletar o vídeo, eu ia deletar o vídeo, cara, não deleto, rebeto o trem. Eu nunca me esqueço, nunca me esqueço que eu tava aqui, eu moro em Chapecó, Santa Catarina. Eu tava em Pinhalzinho, uma cidade aqui próxima que eu ia tocar num bar. E aí eu comecei a abrir o YouTube Studio, que é o aplicativo que a gente olha nossas visualizações e tal. E eu comecei a ver aquele vídeo crescendo assim, absurdamente. e eu olhei, tem alguma coisa aqui acontecendo. E aquele vídeo explodiu, estourou e foi o que começou a fazer o canal realmente crescer, cara. Foi bem legal. Só que a vergonha daqueles latidos, daqueles cachorros, eu tenho até hoje. Ah, mas isso faz parte. Agora aí provavelmente você ficou mais cuidadoso. Você fala assim, eu não vou gravar. Às vezes, no ato de gravação, você nem observou o cachorro, você tava só no tesão de gravar. Você só deve ter observado o cachorro quando você tava com o seu fone editando. Aí você fala, putz, que bosta. Então é melhor não regravar. Deixa ele lá. Hoje, quando você vai gravar, você vai observar latido de cachorro. Então assim, o quê? Você teve um erro pra você melhorar. Aqui não foi um erro, né? Você entendeu? Só um detalhezinho. Só um detalhezinho. Claro, claro. E feito é melhor que perfeito. Não adianta. Tem que fazer, tem que botar a cara a tapa e fazer. Faz parte, isso aí acontece, os imprevistos acontecem. A gente teve imprevisto, inclusive, gravando hoje o podcast. Exato, exato. Faz parte. Nada na vida, velho. Nada na vida você começa um brinquedo de concurso, mas não é concurso. Você tem que estudar pra caramba, anos e anos e anos pra você passar no concurso. Eu acho que a única coisa que você já chega e fica top é se você gerenciar a herança. Aí tudo bem. Mas aí teve alguma pessoa pra dar raça, 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 raça pra você gerenciar essa herança que é dela. Então assim, e hoje, todo mundo fala, ah, é a profissão do momento. Hoje eu vejo o YouTube como qualquer outra profissão. Você tem trabalho, você tem cobrança, você tem reunião, você tem que fazer tudo. Só que a diferença é que antes eu resolvia o problema com cliente, que sei lá, Ambev, Davido, ou outra empresa, eles me davam feedback de como estava o meu serviço. Hoje quem me dá o feedback são os inscritos, são quem visualiza o canal. É um vídeo que não deu muito bom. E aí você fala, putz, onde eu errei? Tanto é o que eu falo. Pessoal, por favor, crítica, pode colocar. Cara, tem cara que coloca crítica assim, desce a linha de crítica e eu vejo todos. O Gabriel, o áudio ficou estourado aqui. Putz, eu não observei isso. A câmera ali, deu um reflexo no fundo. Comprei um blackout. Coloquei um blackout tampando a janela. Então são essas coisas, virou algo que é normal. É uma profissão, cara, é uma profissão. Entendeu? É isso aí. E você falou que agora tem uma equipe, né? Sim. Quantas pessoas fazem parte da tua equipe? Quem faz o que na tua equipe? Quando que ela começou? Ela começou em 2020, antes da pandemia, assim, mais ou menos. E são três pessoas. É meu primo, que edita pra mim. Ele já tá comigo, já tem mais de um ano e meio. E olha só, mesmo ele tá trabalhando com engenharia, ele tá formando engenharia mecânica daqui a uns dois anos. Ele tá fazendo estágio, mas eu mesmo assim, ele falou assim, velho, eu quero continuar editando pra você porque eu gosto muito e eu quero fazer parte disso. Então ele edita só fim de semana. Aí o que que eu faço? Eu mudei totalmente minha rotina. Porque antes ele ficava aqui do meu lado. Eu tinha feito dois espaços pra ele ficar sempre do meu lado. E aí eu gravava aqui, ele tava editando. Chegava com arquivo, ele editando, editando. Hoje eu gravo durante a semana, eu faço uma programação e falo assim, Vitor, me entrega esse daqui até tá hora, esse até tá hora. E ele me entrega tudo certinho, tá dando muito certo. Aí tem a Laís, que é a esposa do meu primo de primeiro grau, o Danilo, que é um artista assim, foda, desenho, é professor da da universidade, da FUMEC. E ela é muito foda pra escrever. Ela é muito foda pra escrever. Se não me engano, ela formou em jornalismo e ela tem uma empresa que chama Chat Conteúdo que ela gerencia, blogs, administra pessoas, se você quiser, tipo assim, administra a sua agenda, tipo questão de conversar com as marcas e ela faz isso pra mim. Sabe? Ela já tá aí, então antes eu não sabia responder as marcas, hoje ela faz, responde tudo. E tem o Marcelo. Ela é sua assistente pessoal? É, tipo isso. Ela é tipo uma assessora de imprensa, vamos dizer assim, me ajuda muito nisso, nessa área. E tem o Marcelo, que é um amigo que eu conheci no grupo de carro, que eu tinha um Fox rebaixado com as rodas 17, todo remapeado. O cara era fino. E aí a gente tinha um grupo de Fox aqui e ele tá formando em direito, mas ele tem, ele manja muito bem de design, ele tem um tesão de mexer com design. Então na cidade dele, ele sempre fazia cardápio de restaurante e tal. Ele falou assim, velho, eu manjo um pouco de fazer design. Você topa? Eu falei, topa. Aí ele faz as minhas thumbnails, faz as artes do canal, tipo assim, faz alguns posts pro Instagram, fala assim, ô, dá um tapa nessa foto aí que eu vou postar ela. Ele faz isso, entendeu? Então são essas três pessoas. Que legal. Legal, cara. É, então 1.500 de aluguel mais três funcionários todo mês. Exatamente. Tem que pingar na conta deles, né? Sim, o custo hoje do canal, o custo hoje do canal gira em torno de mais ou menos seis por aí. Nessa faixa. Nessa faixa. É, é significativo. É significativo. É um custo alto. É um custo alto. E que às vezes o AdSense não dá o retorno dele. E aí eu sempre pego de filiados. O que que eu faço? O que que a minha cabeça funciona? Primeira empresa, o dinheiro do canal não é o meu dinheiro. Meu salário é X. Porque antes o pessoal, não, mas se o canal deu 20 mil reais, é seu? Não, não é. Meu salário eu estipulo pelos meus gastos. Porque eu não tenho um pinto pra criar, cara. Eu tenho só meu cachorro que é um golden e de fato ele dá um gastozinho de ração. Mas tirando isso, não tem custo. É só gasolina e tal. E aí eu tiro o meu salário e sempre pago tudo que o canal precisa e tiro o meu salário. E às vezes isso o AdSense não dá. Mas é questão de fase, né, cara? O YouTube o YouTube varia muito valor. Às vezes dá 1.5 milhões de visualização. Não quer dizer que você vai ganhar mais. Porque o valor da propaganda no nosso nicho não tá tão bom. Então assim, a gente acabou de virar o ano. Ninguém queria ver vídeo de tecnologia. Todo mundo queria ver. Melhor lugar pra passar Réveillon. E aí depois, se tiver carnaval, melhores ideias pra fantasia. Vídeo de tecnologia só vai começar a engatinhar em março, abril, que aí começa. Samsung lança a TV nova. Aí eles falam, ô, vamos te emprestar pra fazer vídeo. Topa? Topa. Aí eu rebento vídeo da Samsung. LG lança, caixinha de som e tal. Aí chega o final do ano no smartphone. A partir de novembro começa a dar uma caída. Porque é normal. Final de ano natal, presente natal. Aí dá uma melhoradinha na Black Friday. É normal. Então assim, é igual todo trabalho tem os altos e baixos, né? Os altos e baixos, né? É. Impressionante como o AdSense muda de novembro pra janeiro, né? Exatamente. Janeiro dá uma tristeza no cara. Vê que, meu Deus, só isso. Não, e não só o AdSense, né? Até os programas filiados. Por isso que eu tô focando nesses vídeos um pouco diferentes. Porque não tem que a pessoa compra muito, mas às vezes sempre tá comprando um SSDzinho, uma memória RAM, ou às vezes uma tela de um iPod. Cara, um monte de gente que me manda e-mail falando assim, Gabriel, eu não sabia que dava pra eu trocar a tela do meu iPod. Aqui, aí, manda foto. Comprei a tela do iPod. Beleza, a tela custa o quê? 15 dólares. 70 conto. Beleza. 5 reais disso veio pra mim. Então ajuda um pouquinho. E bateria de iPod, dá pra comprar bateria de iPod? De AirPod? Não, iPod. Dá, dá sim. Já troquei de um. Dá sim. Inclusive, ele tá até aqui atrás, ó. Eu troquei desse carinha. Putz, cadê ele? Ah, tá aqui, ó. O primeiro iPod Nano. Aqui, ó. O primeiro iPod Nano. Deixa eu ver. Refoca. Ah, sim. Aham. Ah, e dá um outro... Eu tenho outro iPod. E um outro spoiler aqui pra vocês. Eu comprei a primeira, essa caixa do iPod Touch 1, véi. É muito doido, ó, com o John Lennon. É esse aí que eu tenho. É? Só que a bateria não dura mais nada. Eu tô restaurando um. Encomendei a bateria do AliExpress. Aqui, o meu aqui. Ele, também, a bateria não dura muito, não. Deixa eu ver se foco nele aqui, cara. Aham. É porque a tela é preta. Aí, tá vendo? É exatamente assim que é o meu. É. Aí eu tô restaurando ele também. A bateria não tá durando nada. Mas eu comprei, olha só, o primeiro iPhone pra eu fazer um vídeo sobre ele, ó. Tá vendo? É um conteúdo que não gera tanta venda porque eu vou fazer um vídeo como é usar o primeiro iPhone hoje em dia. Tipo assim, como que eu vou monetizar isso? Não tem como. Só que aí, o AdSense vai... Espero, né, que dê uma impulsionada. Eu quero passar uma semana usando ele como meu telefone principal. Aqui, ele. que bonitão. Comprei na Shopee, cara. Achei pra um preço... Deixa eu ver se foca na minha mão aqui. Achei pra um preço bem legal ele. Sim, sim. Olha que bonitão. Legal. Legal. Pra quem tá nos ouvindo na versão em vídeo no canal Online Filmmaker, vocês conseguem ver esses produtos que o Gabriel tá mostrando. Bem legais. Eu tenho esse iPod Touch. Nossa, foi meu xodó por muito tempo. Era bom demais. Era legal. Tinha até o Angry Birds pra jogar nele. Esse daqui não é meu. Esse quem me deu foi uma amiga minha que eu troquei a tela de um iPhone dela na época do colégio. E ela falou, ah, Dipinho, tô aqui pra você. Pode ficar. O meu primeiro iPod tá aqui atrás foi um iPod Touch de segunda geração. Foi com ele que eu comecei a fazer o jailbreak. Entendeu? É muito massa. Bacana. E o teu plano agora, pro futuro, tem algum projeto que tu tá pensando em iniciar? Tem alguma outra vertente que você ainda não começou no canal que vai começar? O que você tá projetando pro futuro? Quero tocar esses vídeos de entretenimento que eu acho que estão sendo bem legais. Mas eu tô tentando sempre dar um tiro pros lados, né? Então eu tô fazendo coisas diferentes. O primeiro iPhone eu vou testar. Esses dias, eu posso sair aqui só pra eu te pegar ali e mostrar pro pessoal que quem tiver vendo vai gostar. Um inscrito me mandou. Só um momento. Olha que doideira isso. Um inscrito, cara. Deixa eu voltar lá pra ela pro lugar aqui que o óbvio vai ficar. Minha camisa é preta, vou deixar o fio consigo. Um inscrito me mandou uma mensagem no Instagram e falou assim, Gabriel, você quer isso daqui? Ele te vende por 100 reais. Falei, o que é isso aqui? Ele falou assim, não sei. Vou te mandar pra você descobrir. Olha que bacana, cara. É um mini computador da HTC. Olha isso. Olha isso. Ele vira um... Caraca. Olha isso. O tio dele, sei lá, importou isso na época quando eles viajaram. Olha que do caramba. Roda o Windows Vista. Deixa eu ver se vai focar. O Windows Vista. Tem um tecladinho aqui. Então, assim, eu falei, mano, tá ali parado já tem uns meses. Eu tô esperando eu acordar animado pra falar assim, agora eu vou desvendar. Eu comecei a dar uma pesquisada dele, não achei muita coisa sobre ele. Ele é touch. Tem uma canetinha que fica escondidinha aqui, cara, do lado. Eu tava brincando com ele. Então, eu tô querendo trazer essas coisas meio diferentes pro canal, sabe? Eu tô restaurando meu primeiro computador, meu primeiro notebook, que foi um Compact Presario 2100, que foi ele que eu vendi pra comprar um iPod Touch na época. Eu achei um cara vendendo no OLX. Eu tenho, inclusive, eu comprei da pessoa que eu tinha vendido na época lá no interior, só que tá todo destruído, então eu comprei dois pra fazer um. Então, eu tô querendo fazer esses vídeos, sabe? De restauração, de entretenimento, que tem muita coisa pra desvendar ainda, sabe? Igual eu tava conversando com o Felps e com o Rodrigo também, do canal Rodrigo... Eu acho que é o nome dele mesmo, Rodrigo Moreno. Você já viu os vídeos dele? Não, não conheço. É, eu vou te mandar depois. Ele é muito bom. Ele falou assim, ah, cara, eu tomei... A gente mesmo conversa, ah, o AdSense tá ruim, e tal, não sei o quê. Eu falei assim, velho, pessoas são três diferentes, os vídeos de restauração. Ah, mas você faz, olha, o que que tem? O que que tem? Olha só, o Felps faz vídeo de Amazon, o Tiago também, os dois caminham juntos, velho. Entendeu? São vídeos com pegadas diferentes, são vídeos diferentes, e os dois são bem notados pela Amazon, né? Tipo assim, questão de parceria. Então isso é muito massa. Por exemplo, ninguém ainda fez vídeo de restauração de um PlayStation. Eu tô olhando um PlayStation 3 pra comprar aqui estragado, porque dá pra arrumar ele baratinho. Aquele erro das três bips da morte, antigamente todo mundo achava que era morte do videogame jogar no lixo. Hoje não. Depois de anos e anos, um fórum, os caras descobriram, olha que doideira como que é a vida. Que era só trocar quatro capacitores lá que o videogame volta à vida. Era um conceito que custava 400 reais na época. Ninguém fazia. Hoje, dez contos é arrumar o videogame. Então assim, dá pra explorar muita coisa. Dá pra explorar muita coisa. Eu tô pensando é nisso, Tiago. Tô pensando nessa vertente. Legal. Muito bacana. É realmente um conteúdo que eu adoro. Quem me mostrou a primeira vez foi minha namorada, cara. Ela mostrou um vídeo teu. Olha, segura aqui que bacana os vídeos que ele faz. E aí eu fui ver. Bom, que legal. Bacana mesmo. E eu acho um conteúdo tão legal porque ele tem começo, meio e fim. Não é uma coisa aleatória ali. É isso de ter o começo, meio e fim. Será que ele vai conseguir? Será que vai dar certo? Será que funcionou? Será que ficou bom? É muito legal. original. E original. Não tem ninguém. Eu, pelo menos, não vi ninguém fazendo nada parecido aqui no Brasil. Sim, sim. Eu acho que a pegada é essa, cara. É você pensar um pouco diferente. Não ficar fazendo a mesma coisa. Igual o GZL mesmo. O GZL, cara, o jeito de edição dele. Se você falar, tem muito vídeo de unboxing. Só que, velho, você fica vendo o vídeo do GZL fazendo unboxing, assim, dando pala, rachando de rir. O jeito dele falar, o jeito dele abrir os produtos, o jeito dele trocar ideia ou de zoar. Ah, não sei o que, esse daqui, esse cabra. Ele fala assim, esse cabra aqui tá me dando raiva. Você ri. Então, vira um vídeo de entretenimento. Então, às vezes, eu sempre falo, a pessoa fala assim com a amiga, ah, Gabriel, eu quero começar a fazer gameplay. Eu falo assim, cara, legal, você pode começar. Gameplay tem muito no YouTube. Qual que é o seu diferencial? Quando você vai ser contratado numa empresa, hoje, qual que é o meu diferencial? Ah, engenharia, tal, fiz tantos cursos, sei fazer isso, isso e isso, sei programar, tenho curso de programação e tal. São meus diferenciais. Se você for começar no YouTube, eu vou repetir, o YouTube é igual a outra profissão. Qual que é o seu diferencial? Sacou? Eu penso muito nisso quando eu vou fazer um vídeo. Pô, vou fazer um vídeo da mesma coisa? Então, assim, igual, se eu for fazer vídeo de automação mesmo, se eu for assim, a partir de amanhã meu canal vai virar automação, eu vou ter que sentar a bunda na cadeira e estudar demais pra eu acompanhar vocês, porque vocês são fera. O jeito de editar, o jeito de falar, o conhecimento de automação, que eu sou muito ainda, sabe, o básico, entendeu? Eu não sei tanto igual vocês. Então, é isso. E como foi pra tua família quando você falou que ia sair do teu emprego e ia viver só da internet? O pai não aceitou muito bem. Meu pai, ele até meio que debochava um pouco assim, eu falava assim, ah pai, eu tô lá em cima trabalhando, editar no vídeo. Aí ele, ah, trabalho. Isso não é. Tipo assim, minha mãe sempre me incentivou. Mas meu pai depois viu, ele nunca me, não deixou fazer. Ele só falava assim, ah filho, depois manda mais, procura mais estágio, vê outra coisa aí. Porque eu tinha um cargo muito legal na startup, sabe, cara, que eu trabalhava. Era muito bacana, assim, a relação que eu tinha com o dono dela e tal. E às vezes se eu não tivesse quebrado, não chegou a quebrar, mas se eu não tivesse dado as brigas lá, poderia estar lá. Não sei. Às vezes eu acho que o destino dá certo pra você no final fazer às vezes o que você gostaria. Mas minha mãe sempre me incentivou. E aí meu pai foi entender depois. Quando eu comecei a entender sobre como ganhar dinheiro mesmo com o YouTube, de programa de filiados que a gente já conversou, eu contei pro meu pai, pai, olha, eu posso fazer assim, eu posso fazer aquilo, eu posso fazer isso, eu posso fazer aquilo. E aí ele começou, bacana. E aí quando eu falei assim, cara, eu vou alugar a sua sala. A sala foi na pandemia, meu pai tinha parado as viagens, a sala tava dando um custo pra ele, tava pensando em vender porque ele não queria ficar apertado de grana. Eu falei assim, não pai, eu alugo ela de você. Aí ele falou assim, opa, legal, interessante. Então hoje em dia ele acha muito bacana, sabe? Mas eu entendo, eu nunca fiquei chateado com meu pai por isso. Não, lógico, a gente ficou um pouco chateado, mas eu nunca briguei com meu pai por isso porque a cabeça deles é totalmente diferente da nossa, né? Tipo assim, ele veio do interior, família cinco, sete irmãos, ele tinha que fazer o beabá ali, é faculdade, mestrado, igual ele fez, começar a ganhar dinheiro, sacou? morar sozinho desde cedo, então bem diferente. É, eu tive que ter essa conversa com a minha família também pra que eles entendessem que eu poderia ir fazer uma especialização médica ou poderia seguir esse rumo da internet agora. Eu sou concursado, passei no concurso, sou concursado aqui na minha cidade, trabalho como médico aqui, mas eu falei pra minha família, se eu for fazer uma residência médica agora eu vou ser infeliz. E eu tive uma colega minha de colégio que teve um tumor gravíssimo e faleceu, mais nova que eu. E eu falei, olha o que aconteceu com a fulana, eu quero ser feliz, eu não quero mais fazer quatro, cinco residências pra ganhar mais dinheiro lá na frente. É, exatamente. Eu vou ser infeliz se eu entrar numa residência agora. Isso que você falou... E aí eu dei um livro pra eles. Só um pouquinho. Eu já vou te deixar... Não, não, é porque eu ia... Do caralho você fala a sua, pode falar. Foi mal, desculpa. E aí eu dei um livro, capaz, cara, dei um livro pra que o meu pai, por exemplo, lesse, que é um livro do Gary Vaynerchuk, o Gary V. E aquele livro é Crush It, em português se chama Vai Fundo, que é um livro que ele mostra lá em 2008, como que a pessoa pode, na internet criar uma carreira e ser feliz falando do assunto que ela ama. Eu mostrei esse livro pro meu pai e lá em 2008 ele falava, ah, no futuro as pessoas vão escolher na própria TV o que elas querem assistir e tal. Sabe, ele faz várias previsões e tudo que se confirmou. É muito louco, cara. E ele leu esse livro e aí ele entendeu do que que eu tava falando e o meu projeto e tal e eu vou mostrando pra eles de tempos e tempos, ó, fiz parceria com essa marca, vai entrar tal continho de dinheiro. Quantos plantões eu ia ter que fazer pra conseguir isso aqui e mostrando que as coisas estão acontecendo, sabe? Exatamente. Mas o legal que você falou é isso. Você, cara, primeiro que você falou da sua amiga, primeiramente, meus pêssemos aí, é um negócio que em qualquer profissão você vai ter estresse. No final do ano passado eu estava saturado, tipo assim, eu tava doente, velho, porque muitos vídeos acontecendo, eu precisava ter uma gordurinha, porque a gente sabe o YouTube não é bom ficar sem vídeo hoje em dia, ele é meio sanguinário com isso, não entrega mais os vídeos e tal. E aí eu gravei, tipo, 20, quase 20 vídeos pra eu poder tirar umas feras no interior. Eu desliguei, eu deletei meu Instagram durante oito dias. Eu falei assim, tchau. Quando eu abri ele de novo, deu pau o tanto de notificação de gente que tinha. Alguns de pessoas mandando, ó Gabriel, você tá sumido, tá tudo bem. Só que eu tinha feito um story falando assim, ó galera, vou dar uma sumida aqui. Então assim, e eu preocupo muito com isso, igual você falou assim da sua amiga. Infelizmente, foi uma fatalidade e tal, é algo difícil de acontecer, mas o principal, velho, é você fazer algo pra você ser feliz. Você entendeu? E a partir do momento que, igual você falou assim, velho, eu tô tocando os dois, então você nunca foi no YouTube pensando assim, vou largar tudo, vou largar no YouTube, não. Você foi fazendo devagarinho, você tá fazendo devagarinho, você acabou de falar, você é concursado, você tem um plano B excelente. Tudo isso que você fez, te dá tranquilidade na cabeça. Só de você falar assim, quantos plantões eu tenho que fazer pra fazer isso? Você já fica assim, aliviado, não cheguei de madrugada em casa. Eu tenho um primo que é médico, eu vejo ele ralando, eu falo assim, João, ele me chamou hoje pra tomar uma cerveja lá, sábado, eu falei assim, não, pode deixar, vou levar a carne e a cerveja. Porque ele falou que deu umas férias e plantões lá, e eu sei como que é foda, então é isso que você tem, que você falou, falou certinho. Cara, o que os meus colegas passaram nas UTIs COVID, não tem explicação, cara, não tem mais onde botar os pacientes, desgaste, assim, desumano, cara. É difícil ser médico, e é mais difícil ser médico no Brasil que a gente tem muito paciente pra pouco médico, pouco recurso, pouco exame, pouca medicação, é foda, cara. Então é uma coisa que eu gosto de fazer, mas eu não sei se é o que eu quero fazer pro resto da vida, porque é difícil fazer no nosso Brasilzão aí. Sim. Não, aqui ó, você falou de plano B, vamos supor, você tem um plano B muito bom, e vamos supor que daqui a um tempo o YouTube, você fala assim, cara, vai ser isso que eu quero fazer, mas eu preciso de um plano B, medicina, um plano B muito bom. Vamos supor, você abre uma clínica, arruma dois sócios aí, abre uma clínica, começa aí na clínica uma vez por semana, duas vezes por semana pra atender, sabe, uma clínica, porque hoje, igual, eu atrasei, porque eu fui, tava no médico, né, eu já tinha explicado, e eu tenho um problema de tireoide, um endocrinologista, revisão de, de todo ano eu vou pra ver se o remédio, o hormônio tá certinho, a clínica dela, ela vai lá, ela só atende, ela só atende dois dias na semana, mas é um bom plano B, você entendeu? Então isso, véi, é você pensar e raciocinar, eu acho que você tá no caminho certo, assim, de pensar na sua felicidade a longo prazo, claro, e também na sua felicidade de hoje, né? Exatamente. E você tem algum recado final pra dar pro pessoal, alguma coisa que a gente ainda não comentou, que você acha interessante da tua trajetória, o que que você... Eu acho que a gente comentou tudo, pensou em falar e não falou? acho que a gente comentou tudo sim, mas eu acho que o principal, é o que você também comentou, quando você falou que você ia deletar o vídeo, ou quando você falou que no seu início você comprava um monte de equipamento pra depois começar a gravar, e você falou assim, eu queria ter começado mais cedo, véi, se você tá pensando, só começa, só grava, só produz, ah, se der uma, dez visualizações, não desanima, só produz, entendeu? Tem vídeo meu hoje que é antigas, que tem 500 mil, véi, que tem 500 mil, só 500, não é nem 500 mil, é 500, mas foram 500 pessoas, que às vezes falaram pra alguns amigos, aí mandou o vídeo pra lá, e aí no próximo vídeo, deu 550, então eu acho que é isso, cara, não tem muito segredo, não. E eu tenho uma pergunta que eu sempre faço, eu já ia me esquecendo, como é que é, como é que é que você lida quando vem aqueles comentários dos inscritos, meio que te elogiando, falando que você é bonito, isso e aquilo, e querendo te chamar pra alguma coisa assim, mais íntima, como é que você lida com os grupos, digamos assim? Não sabia desse termo, grupo que fala? Eu não sabia. Não, igual, é interessante, cara, a maioria do meu público é um homem, e é foda falar esse trem que eu tenho medo de ser cancelado, se eu for cancelado no seu podcast, eu vou te mandar meus boletos, e aí eu sempre falo, inclusive um de BH aqui, uma vez me encontrou na rua, e perguntou, ah, véi, se eu não animo tomar uma cerveja, eu vou assim, ah, véi, mercado central, eu vou todo domingo, só me encontrar a gente tomar uma cerveja, não, mas um trem mais à noite, eu sempre falo assim, pô, véi, eu não curto e tal, eu até brinquei com ele, não, se você fosse uma mulher morena, bonita e tal, às vezes a gente ia, eu falei, brincando, logo eu já falei assim, não, você não é porque não é da minha preferência, e eu sempre levo na brincadeira, até hoje ninguém me cancelou não, sabe, por isso, eu não sei falar cis, hetero e tal, eu acho que eu, pra essas coisas, é, você entendeu. Entre dois homens, uma partida no FIFA, Counter Strike e Paintball, o dia que vocês quiserem, a gente marca, agora mais que isso não. eu pergunto porque foi uma coisa que me surpreendeu bastante, é, o meu público também, 86%, 85% é masculino, e várias vezes os caras vêm assim, e elogiam, e às vezes convidam pra algo mais, né, e eu tenho que dar aquela escapada, e falar, obrigado, tô lisonjado, mas não é muito a minha praia, valeu, e às vezes vêm umas moças também, e eu falo também, olha, desculpa, mas eu, eu namoro e tal, acontece, é, é curioso, né. Sim, é, você pode dar desculpa de dois lados, né, tipo assim, na verdade, sua desculpa é, eu namoro, já resolve pra tudo não ter problema, desculpa, eu namoro, resolve pra tudo não ter problema, só que como eu não namoro, quando é, é, mulher e tal, a gente tá com uma ideia, mas quando é, é, pior que eu nunca saí como inscrita, cara, tô pensando aqui, ah não, já é uma vez só, foi legal, nós somos bons amigos, somos bons amigos, e, mas quando é homem, eu falo, ah velho, não interessa não, mas se encontrar, tomar cerveja, eu tô no mercado central tomando a cerveja, senta aí, vamos tomar a cerveja, pede um figo e dá cebolada aí, boa, se o papo estiver bom, a gente fica conversando, eu gosto de perguntar, porque todo mundo fica sem jeito, né, essa pergunta, não, não, tá de boa, eu sou muito tranquilo, mas Gabriel, muito obrigado, pelo papo, muito obrigado, por ter aceitado o convite, e foi muito legal a nossa conversa, acho que teve muitos insights, para quem nos ouviu, e quem sonha, em ter um canal no YouTube, em fazer um conteúdo, bacana, você está sempre convidado, para voltar, é um prazer, eu volto, é um prazer, se Deus quiser, daqui a um tempo, presencial, no seu estúdiozinho, de podcast, já pensou, olha aí, mais uma ideia aí, ia ser massa, hein, então, se você puder, a gente faz, tem que conhecer aqui, Chapecó, Chapecó é uma cidade bacana, tem vontade, tem vontade para caramba, tem um time, que vai voltar para a série A, em breve, que é a Chapecoense, se Deus quiser, vai voltar, o Cruzeiro pode deixar lá embaixo, deixa o Cruzeiro lá embaixo, Chapecó, Chapecóense, sobe primeiro, eu sou a favor. E você que é, você que é solteiro, tem muita mulher bonita aqui, é uma barbaridade. Não, aí ó, você já está me convencendo, você já está me convencendo, é só arrumar o espaço, para a gente gravar uns collabs juntos, que eu animo, leva o notebook, a câmera, e o resto a gente resolve. Então, fechou. Um abraço, meu querido, um abraço, pessoal, 83% das pessoas nos veem no Brasil, mas a gente tem galera nos assistindo nos Estados Unidos e na Alemanha. Fiquei bem feliz. Que doido, velho. E os nossos estados, o que mais tem gente consumindo podcast, é Rio de Janeiro, Rio Grande do Sul e a Bahia. Meus amigos baianos, cariocas e gaúchos, muito obrigado pelo carinho. Se você está vendo, ouvindo pelo Apple Podcast, deixa uma avaliação lá para nós, porque eu fico muito contente. Consegui ver na plataforma, que é no Apple Podcasts, que a maioria do pessoal nos consome. Então, legal. Valeu, fico muito feliz. Um abraço. Um abraço. Um abraço. Um abraço.